Mais tentativa de homicídio em Sarandi, por volta de 22 horas, a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência onde quatro pessoas estavam andando pela Avenida Nova Aurora, no Jardim Novo Independência, em Sarandi, quando foram abordados por duas pessoas desconhecidas, que acabaram efetuando vários disparos. Um dos jovens foi ferido no joelho, o outro nas nádegas. Foi duas vítimas, ferimento de arma de fogo, dois jovens, 20 e 22 anos, dois masculinos. Um ferimento perfurou a região pélvica e transfixou, e um outro foi no braço e outro na perna. Duas vítimas conscientes, a que levou o tiro na região pélvica, perdeu bastante sangue, e inspira esses cuidados aqui no Hospital Metropolitano. As duas pessoas foram socorridas por uma equipe do SEAT e também pela equipe do SAMU. A princípio, na abordagem, são duas vítimas, uma com ferimentos em extremidades, não apresentando risco de vida. Um ferimento em braço e outra em joelho. Já a outra vítima levou um tiro na pélvica, com transfixação, saindo pela região glútea. Então, por se tratar de abdômen, já aspira alguns cuidados, provavelmente cirúrgico, mas hemodinamicamente estável. Então, possivelmente, irá para a cirurgia e para avaliar maiores estragos. Transcrição e Legendas Pedro Negri